Bom dia, meus amores do segundo ano. Começando hoje a aula de matemática, dia 18 de abril, adição de números naturais. Vamos lá. Adição de números naturais, por essa imagem você vê que a menina está pensando, e diz assim, o que será adição de números naturais e como eu vou fazer. Vamos ver. Adição é uma das operações básicas da álgebra na sua forma mais simples. Adição combina com dois números, termos somando ou parcelas. Em um único número a soma, em um único número a soma. Adicionar mais números corresponde a repetir a operação por extensão adição de 0, 1, ou um número infinito de números pode ser definida. Veja abaixo. Para uma definição da adição no âmbito dos números naturais. Esses números naturais vão de 1 até 100, 200, 300 e assim por diante. Pode também ser uma operação geométrica a partir de dois segmentos de reta, dados determinar um outro cujo comprimento seja igual à soma dos dois iniciais. Então, nós temos aqui o exercício mostrando que eu tenho 7 mais 7 é igual a 14, 8 mais 8 é igual a 16 e 9 mais 9 é igual a 18. Então, nós temos aqui a adição de números naturais referente também à nossa tabuada, que vai do número 1 até o número 10, somando, né gente? Aqui é um exemplo de adição, nós temos aqui frutas referente à quantidade, temos o número 1, que é de uma fruta, outro número 1, que é de uma fruta, e o número 2, que são de duas frutas. Na verdade, as frutas que foram juntadas, que foram adicionadas, pela adição que nós utilizamos esse sinal aqui, que é uma cruzinha de mais. Mais outro exemplo de adição, que nós temos 1 mais 5 é igual a 6. Então, eu tenho 1 numa torta, eu juntei com mais 5 tortas, o número 5 acima, e formaram 6 tortas. Então, outro exemplo de adição, com os números naturais, em baixas quantidades referentes. Então, aqui é o sinal que nós vamos utilizar, que é o sinal de adição, de somar, como vocês podem ver. A criança está aqui mostrando o sinal que nós utilizamos. E aqui termina nossa aulinha. A criança está aqui mostrando o sinal que nós utilizamos.